Estamos na área, Robertinha, quase prontos para mais uma semana. Aliás, uma semana que começa com uma efeméride que eu achei sensacional, Roberta, porque há 50 anos o mundo estava começando a ser transformado. Você não tinha nascido? A nascida? Você não tinha nascido. É, agora tá certo. Rapaz, às vezes você vai embora. Eu também não tinha nascido. Nós não tínhamos nascidos! Você não? Ai, que beleza. Não, não, rapaz. Eu nasci em 77. Mas, enfim, foi no dia 3 de abril de 73, Robertinha, que um senhor chamado Martin Cooper, que tem 94 anos de idade, ele fez a primeira ligação com o chamado telefone celular. Olha só que maravilha! 50 anos do telefone celular. À época, o Martin Cooper, que tá vivo até hoje, que, claro, depois desse feito foi chamado de pai do celular, conseguiu ali fazer um aparelho em que não tinha nenhum fio ligado à parede, por exemplo, né? Como eram os telefones naquela época. Como foram os telefones até, poxa vida, pouquíssimo tempo atrás. E o que eu achei mais curioso, né? É que nessa primeira ligação, você imagina que você desenvolveu um aparelho, né? Ele trabalhava, na época, pra Motorola. Um aparelho que revolucionou o mundo, né? Qual é a primeira ligação que você faria, Roberta? É pra sua mãe? É pro seu marido? Pra minha mãe. Pra sua mãe, né? Muito bem. O rapaz, né? Na época era um rapaz, hoje tá com 94 anos, o Martin Cooper. A primeira ligação que ele fez foi pro concorrente dele. Ele falou, meu irmão, eu tô aqui no meio de Nova York, tô com um tijolão aqui, um aparelho na mão. Então, eu consegui fazer o telefone celular. É muito louco, né? Mas ele fez isso. Ligou, tinha lá um quilo o primeiro telefone celular. Bateria pra durar 25 minutos de conversa, né? E a primeira pessoa que ele ligou foi pra o Joel, que era o adversário dele na outra empresa. Mas é isso. Lançamento do Motorola Dynataki. Um gigantesco aparelho que foi o primeiro celular. Tem uma entrevista maravilhosa do pai do celular, né? Na France Press, na agência France Press. E ele fala que hoje em dia, lógico, que revolucionou, que ele tinha ideia que poderia revolucionar, salvar a vida de muita gente, né? Quantas pessoas foram salvas por meio do telefone celular e tal. Mas ele diz que acha muito estranho hoje em dia, porque as pessoas morrem usando o celular. Atravessam a rua, em vez de olhar pra quem tá vindo do outro lado da rua, ficam olhando ali pro aparelho. Então, nesse momento, ele fala que tem muita gente obcecada pelo telefone celular. Mas é isso. Uma realidade que foi iniciada lá há 50 anos. Ninguém tinha ideia, a época, evidentemente, que o celular poderia fazer tudo o que o celular faz hoje, né? A ideia inicial era simplesmente conseguir fazer uma ligação que não fosse do orelhão da vida, que não fosse do telefone físico de casa. Mas esses aparelhos cada vez mais modernos transformaram a nossa vida. Você vai hoje em qualquer transporte público aqui de Nova York, quase ninguém tá lendo o livro, né? Todo mundo tá ali olhando o celular, jogando joguinho, vendo foto, vendo notícia, enfim. Mas mudou, mudou a forma. E tá aí o Cooper, iPhone do Cooper, primeira chamada móvel, no dia 3 de abril de 73, na época que ele trabalhava pela Motorola, e esse aparelho que mudou a realidade do mundo. O Cooper não imaginava que teria tanta novidade na sequência, né? Hoje ele falou que ele tem um iPhone, é o aparelho que ele tem hoje, mas ele falou que ele nem entende direito como é que funciona. E eu também não entendo não, viu, Roberta? Precisa ser mais jovem, ele pede ajuda para os netos dele para mexer no iPhone, no Apple Watch dele. Mas é demais. 50 anos depois do lançamento desse tijolão, a época que revolucionou a humanidade, hoje todo mundo, todo mundo tem telefone celular, todo mundo que pode, para de alguma forma se comunicar, ou simplesmente se entreter, é a novidade da nossa geração, né, Roberta? Revolucionou completamente a nossa existência e as relações humanas também.